Eu não quero ter amigos que te afastem do meu peito Desses que se aproximam pra notar nossos efeitos Eu só quero do meu lado, esse amor que é tão bonito Se é mentira para os outros, tanto faz, eu acredito Nesses olhos de lua, corpo mais quente que o sol Igual um peixe na rede, cair nos seus braços, por dia o anzol Esses olhos de lua, boca onde mora o prazer Se estou correndo o perigo, não importa, eu não ligo só você Os seus olhos tem um brilho, do amor que eu procuro Tem a luz de mil estrelas, dentro do meu céu escuro Uma fonte de carinho, mina de brilhante ouro Onde eu morro no caminho, a procura de um tesouro Nesses olhos de lua, corpo mais quente que o sol Igual um peixe na rede, cair nos seus braços, por dia o anzol Esses olhos de lua, boca onde mora o prazer Se estou correndo o perigo, não importa, eu não ligo só você Chora coração Nesses olhos de lua, corpo mais quente que o sol Igual um peixe na rede, cair nos seus braços, por dia o anzol Esses olhos de lua, boca onde mora o prazer Se estou correndo o perigo, não importa, eu não ligo só você Se estou correndo o perigo, não importa, eu não ligo só você Olhos de lua Os clones, coladinho no seu coração Fazia um dia bonito, quando ela chegou Trazia no rosto as marcas, que o sol queimou E disse que estava cansada, sem lugar para ficar Tive pena do seu pranto, e disse pode entrar Como se me conhecesse, ela me contou Seu passado de aventura, onde ela passou E eu sem nenhum preconceito, com amor lhe aceitei Um mês e pouco mais tarde, com ela me casei Mais um dia sem motivo, ela me falou Me falou, me falou Vou-me embora desta casa, e do teu amor Teu amor Pra dizer mesmo a verdade, eu nunca te amei O teu pão e tua casa, foi que eu fiquei E era uma tarde tão triste, quando ela partiu Na curva daquela estrada, ela então sumiu Ela é como folha seca, que vai onde o vento quer Me enganei quando dizia, tenho uma mulher Fazia um dia bonito, quando ela chegou Quando chegou Era uma tarde tão triste, quando ela partiu Fazia um dia bonito, quando ela chegou E era uma tarde tão triste, quando ela partiu E era uma tarde tão triste, quando ela partiu Olhos de paixão Lábios de carmina, lábios de carmim Beijos de hortelã, pele de maçã, cheiro de jasmin Sorriso inocente, caminho de voz de sedução Você é a canção, mais linda que eu ouvi Minha loucura, minha ternura Ah, se eu pudesse escrever O quanto eu te amo, o quanto eu te adoro Essa canção seria pouco pra dizer Doce paixão, no coração Já não sei mais viver sem você Doce paixão, no coração Já não sei mais viver sem você Os clones, coladinho no seu coração Olhos de paixão Olhos de paixão Lábios de carmim Beijos de hortelã, pele de maçã, cheiro de jasmin Sorriso inocente, caminho de voz de sedução Você é a canção, mais linda que eu ouvi Minha loucura, minha ternura Ah, se eu pudesse escrever O quanto eu te amo, o quanto eu te adoro Essa canção seria pouco pra dizer Doce paixão, no coração Já não sei mais viver sem você Doce paixão, no coração Já não sei mais viver sem você Doce paixão, no coração Já não sei mais viver sem você Portal doa rocha ponto com ponto BR O site oficial doa rocha Quando o sol nascer, será a hora Triste, mas eu tenho que partir Levo o seu aplauso na memória E todo o calor que recebi Quando estiver longe E perder o sono Vou pensar que ouço Uma voz me chamando, gritando por mim Já anoiteceu e eu vou embora Triste porque é hora de partir Levo o seu sorriso na lembrança E todo o calor que recebi E todo o calor que recebi Quando estiver longe Se perder o sono Se perder o sono Ou pensar que ouço Uma voz me chamando, gritando por mim Meu coração Vai dizer que só você Me faz feliz Preciso agora Preciso agora Levar a sério O que ele diz Meu coração A dizer Que só você Me faz feliz Preciso agora Esquecer tudo E retornar Me faz feliz Me faz feliz Me faz feliz Não entendo Não entendo Por que não me falas E viras a cara Cada vez que passo junto a ti Não entendo Todo esse veneno Todo esse veneno Que pura espalha Quando tem conversa Sobre mim Por que Canta parceiro Tu sentes tanto rotor Por um homem Por um homem Que te amava E te queria E tu deixaste E diz Falar Tudo Por favor Irmão te fiz Eu Pra me tratar Assim como um farrapo Um vagabundo Pobre Coitado Já não bastava Ter matado Nosso amor Irmão te fiz Seu Pra tu depois Vim me tirar A vida E quem Me vê crucificando Ainda Não te bastava A dor que o teu Adeus Deixou Te peço por Deus Liga que mal Te piseu Não entendo Por que me desprezas E de me se afastar Como se eu fosse Um mendinho Assim Por que Por que Tu sentes Tanto rancor Por um homem Que te amava E te queria E tu deixaste E diz Falar Tudo Por favor Irmão te fiz Eu Pra me tratar Assim como um farrapo Um vagabundo Pobre Coitado Já não bastava Ter matado Nosso amor Que mal Te fiz Mas tu Depois de me tirar A vida E quem Me vê crucificando Ainda Não te bastava A dor que o teu Adeus Deixou Eu Te peço Por Deus Liga Que mal Te fiz Te Os clones Por favor Por favor Que mal Te fiz Pra me tratar Assim como um farrapo Um vagabundo Pobre Coitado Já não bastava Ter matado Nosso amor Que mal Te fiz Que mal Te fiz Pra tu Depois ter me tirado A vida E quem Me vê crucificando Ainda Não te bastava A dor que o teu Adeus Deixou Te peço Por Deus Diga Que mal Te fiz Eu Te peço Te peço Por Deus E de que mal Te fiz Eu Te peço Te peço Te peço Te peço Não quero mais ficar pensando em você Eu tenho tanto medo, medo de sofrer Você me olhar de um jeito que eu passo mal Tô viajando a horas em sua fotografia A noite tá passando, amanhecendo o dia Por isso eu tô dizendo, isso não vai rolar Tô te lembrando tanto, você nem imagina Já comecei a te escrever em meus versos e rins Por isso eu tô caindo fora antes de apaixonar Se eu me entregar, eu vou chorar depois Há muito tempo eu não me apego a um novo amor O envolvimento vem com o tempo e o tempo pode machucar Se eu me entregar, eu vou morrer de amor Eu me imagino te perdendo amanhã ou depois Sei muito bem o quanto dói o amor forte Acabar é melhor pra nós dois Tô te lembrando tanto, você nem imagina Já comecei a te lembrando tanto, você nem imagina Já comecei a te escrever em meus versos e rins Por isso eu tô caindo fora antes de apaixonar Se eu me entregar, eu vou chorar Depois, há muito tempo eu não me apego a um novo amor O envolvimento vem com o tempo e o tempo pode machucar Se eu me entregar, eu vou morrer de amor Eu me imagino te perdendo amanhã ou depois Sei muito bem o quanto dói o amor forte Acabar se eu me entregar Se eu me entregar, eu vou chorar depois Há muito tempo eu não me apego a um novo amor O envolvimento vem com o tempo e o tempo pode machucar Se eu me entregar, eu vou morrer de amor Eu me imagino te perdendo amanhã ou depois Sei muito bem o quanto dói o amor forte Acabar é melhor pra nós dois É melhor pra nós dois Os clones coladiam o seu coração Hoje vou ficar muito machucado por uma coisinha linda Ela vai partir pra longe daqui na tarde de finda Ao nos despedir com um forte abraço e um beijo de adeus Vou esconder meu rosto pra não ver seus olhos fitando os meus Quando o ônibus sumir na estrada Lágrimas vão rolar dos olhos meus Olhando a paisagem Ele vai pensando Godinhas molhando o rosto É melhor pra não ver seus olhos fitando os meus Vou esconder o rosto Godinhas molhando 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 o rosto É melhor pra não ver seus olhos wei bancos Não me mande embora, não estás teu amante Eu sou o seu homem, eu vim te buscar Você vem comigo por bem ou por mal Ou eu pego esses machos e quebro no pau Eu viro bicho, mas levo você Não me mande embora, não estás teu amante Eu sou o seu homem, eu vim te buscar Você vem comigo por bem ou por mal Ou eu pego esses machos e quebro no pau Eu viro bicho, mas levo você Sou eu que trabalho e pago sua bebida Sua roupa, seu carro e sua comida Por isso eu quero e tenho o direito De ter você mulher safada pra mim Por isso eu quero e tenho o direito De ter você mulher safada pra mim Os clones coladinho no seu coração Não me mande embora, não estás teu amante Eu sou o seu homem, eu vim te buscar Você vem comigo por bem ou por mal Ou eu pego esses machos e quebro no pau Eu viro bicho, mas levo você Não me mande embora, não estás teu amante Não me mande embora, não estás teu amante Eu sou o seu homem, eu vim te buscar Você vem comigo por bem ou por mal Ou eu pego esses machos e quebro no pau Eu viro bicho, mas levo você Sou eu que trabalho e pago sua bebida Sua roupa, seu carro e sua comida Por isso eu quero e tenho o direito De ter você mulher safada pra mim Por isso eu quero e tenho o direito De ter você mulher safada pra mim Portal do Arrocha Falar de amor me faz feliz Os clones coladinho no seu coração Em meu coração Os amores revivam Quando pude escolher Me cansei de perder Não vai ser sempre assim Não sou tão forte assim Alguém vou encontrar Alguém vou encontrar E assim sem esperar O homem em mim Vai então pedir Me fala de amor Me faz ser feliz Me faz ser feliz Porque é assim que eu sou Ai eu preciso dizer Que o homem em mim Precisa De uma mulher Que é você Quando o mundo for demais A lua fria e o sol A lua fria e o sol Me faz ser feliz Me fala de amor Me faz ser feliz Me faz ser feliz Me faz ser feliz Me faz ser feliz Que o homem Que o homem em mim Precisa De uma mulher Que é você Que é você Que é você Olhando a chuva Olhando a chuva Que é tão fria Eu recordo que um dia Tudo acabou Os sonhos Os sonhos que eu acalentava As coisas que eu acreditava Você devolve Levou a minha vida inteira Tive a dor por companheira Sofri demais Eu vou vivendo De saudade E dessa tal felicidade Gostaria de saber Recordações Fazem chorar Recordações Não vou guardar Recordações Fazem chorar Recordações Não vou guardar Recordações Não vou guardar Tanta tristeza No meu peito E eu tentando achar um jeito De não lembrar De tudo que era Nossa vida Não pensei em despedida Chorei demais A minha vida está errada Eu tinha tudo Eu tinha tudo E agora nada Sobreviveu Eu vou vivendo De lembrança Mas guardando a esperança De encontrar um novo amor Recordações Recordações Fazem chorar Fazem chorar Recordações Não vou guardar Não vou guardar Não vou guardar Mas meu coração Mas meu coração Lembrou Do que você me fez Sinto medo Da paixão De novo Não vou me tocar E molhar de solidão O som do meu olhar Sem amor Sem amor não sei Sem amor não sei Sem amor não sei Se 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 amor não sei Eu queria me esconder Um dia desses No cantinho dos seus olhos Só pra sempre Uma lágrima rolando No seu rosto Pra molhar o seu sorriso Ao me ver Eu queria revirar Seu pensamento Pra fazer seu corpo Desejar o meu Ser a força Que o amor Te deixa doida Pra te ouvir Pedir que eu seja Sempre eu Quero ser Um vento forte Em seus cabelos A saudade apertando O coração Quero ser O pensamento Mais ardente Na sua boca Na sua boca O retoque Do batu Se é noite De calor Eu faço chuva Pra molhar Seu corpo Quente Só pra mim Nessa hora Te ilumino De estrelas Viro flores E perfumo Seu jardim Quero ser o arrepio Do seu corpo Do seu corpo A mordida na maçã Que não se esquece O gosto O beijo que te deixa A dor Vem que te molha A boca Quero ser aquela coisa Que te deixa louca Os clones Coladinho no seu coração Deus, eu já sei que você anda muito ocupado Mas eu preciso de ajuda Não dá pra aguentar Meu coração está fechado Batendo sem jeito Deus, este nó na garganta Vai me sufocar Ela se foi me dizendo As coisas mais loucas Que não sentia mais nada Que o sonho acabou Que eu já sabia de tudo E fingia não entender Ou era cego bastante Pra não perceber Deus, o que fazer? O que fazer? Se ela foi com ele Levada a minha vida E tudo o que eu sonhei E tudo o que eu sonhei Deus, o que fazer? O que fazer? Se ainda gosto dela E nada faz sentido Nada tem valor Deus, eu já sei que isso tudo parece mentira Deus, eu já sei que isso tudo parece mentira E machucar Não dá pra aceitar Ela nos braços de outro Buscando não sei o que Alguma forma de amor Que talvez eu não possa dar Deus, eu queria poder descobrir Se ela está feliz E se algum dia Pensou que também já foi minha Será que hoje ela tem um amor Bem melhor que o meu? Ou descobriu sem querer Que o seu grande amor sou eu? Deus, o que fazer? O que fazer? Se ela foi com ele Levada a minha vida E tudo o que eu sonhei Deus, o que fazer? O que fazer? Se ainda gosto dela E nada faz sentido Nada tem valor Deus, o que fazer? O que fazer? O que fazer? O que fazer? Se ela foi com ele Se ela foi com ele Levada a minha vida E tudo o que eu sonhei E tudo o que eu sonhei Os Clones Os Clones O latinho do seu coração Os Clones Se uma estrela Se uma estrela cadente O seu cruzar Uma chama no corpo Me acender Vou fazer um pedido E te chamar Pro começo do sonho acontecer Quando os dedos tocarem Lá no céu O universo vai todo estremecer Grande estrela rondando Em carro a céu Testemunha do amor Eu e você E as batidas do nosso coração Se acalmando depois da explosão Quando o sol se prepara Pra nascer Oh, sonho de amor Oh, sonho de amor As noites sabem Como eu te esperei Não tudo pra ninguém A lua sabe Que eu me apaixonei Se você é real Por que você não tem Oh, sonho de amor Quando os dedos tocarem Lá no céu O universo vai todo estremecer Grande estrela rondando Em carro o céu Testemunha do amor Eu e você A batida do nosso coração Se acalmando Se acalmando Depois da explosão Quando o sol se prepara Pra nascer Oh, sonho de amor As noites sabem Como eu te esperei Não tudo pra ninguém Não tudo pra ninguém A lua sabe Que eu me apaixonei Se você é real Por que você não tem Oh, sonho de amor Sonho de amor Sonho de amor E essa vai pra todos vocês Que ainda tem um grande amor No coração De tarde eu quero descansar Chegar até a praia e ver Se o vento ainda está forte vai Ser bom subir nas pedras sei E faço isso pra esquecer Eu deixo a onda me acertar E o vento vai Levando tudo embora Os clones Com um ladinho no seu coração Agora está tão longe ver A linha do horizonte A linha do horizonte Me distrai Dos nossos planos É que tenho mais saudade Quando olhávamos juntos A mesma direção Aonde está você agora Além de aqui Dentro de mim Lua rocha alleaco a am я Lua rocha Mudaram as estações, nada mudou Mas eu sei que alguma coisa aconteceu Tá tudo assim, tão diferente Se lembra quando a gente chegou um dia a acreditar Que tudo era pra sempre, sem saber Que o braço sempre, sempre acaba Mas nada vai conseguir mudar o que ficou Quando penso em alguém, só penso em você E aí então, estamos bem Mesmo com tantos motivos, pra deixar tudo como está Nem desistir, nem tentar agora, tanto faz Estamos indo de volta pra casa E mesmo com tantos motivos, pra deixar tudo como está Nem desistir, nem tentar agora, tanto faz Estamos indo de volta pra casa E aí E aí Você vive procurando a força Como o lado amor, se entregando de alma e coração Quando o mundo se machuca e vê que não passou De um encanto, uma desilusão Usa meus beijos e abraços pra se esconder da dor Vê se toca que eu posso gostar Abre os olhos, olhe em volta tudo que você criou Nosso fogo, nosso fogo não vai apagar É só juntar as coisas a tudo no ar Ingredientes dessa receita de amar Em que aquele abraço que eu te dei No dia em que ele te deixou Lute com as noites no meu colo Cada gota que você chorou Misture todo o brilho dos meus olhos Só de ver você me procurar Vai ter na sua frente tudo o que precisa Na receita de amar Os clones, coladinho no seu coração É só juntar as coisas a tudo no ar Ingredientes dessa receita de amar Entre aquele abraço que eu te dei No dia em que ele te deixou Lute com as noites no meu colo Cada gota que você chorou Misture todo o brilho dos meus olhos Só de ver você me procurar Vai ter na sua frente tudo o que precisa Na receita de amar Pegue aquele abraço que eu te dei No dia em que ele te deixou Lute com as noites no meu colo Cada gota que você chorou Misture todo o brilho dos meus olhos Só de ver você me procurar Vai ter na sua frente tudo o que precisa Na receita de amar Meu amor Não vá embora Os clones Coladinho no seu coração Meu amor Meu amor não vá embora Não Fique mais Uma estação Primavera Faz verão No meu coração No meu coração Primavera Faz verão No meu coração Teu amor Teu amor me acorrentou Nas correntezas de um rio Me afogou e me levou Com o seu olhar Com o seu olhar Com o seu olhar tão macio Quando eu acreditei Que seria feliz Você vem e me diz Que os seus olhos se vão Oh meu amor Vai embora não Meu amor Não vá embora não Fique mais Uma estação Primavera Primavera Faz verão No meu coração Primavera Faz verão No meu coração No meu coração Me contou um beija-flor Que ouviu de um vento vadio Que se você é minha flor Eu sou um vaso vazio Sou a sombra de mim Morro de solidão Não me parta assim Tenha mais compaixão Oh meu amor Vai embora não Portal do arrocha .com.br O site oficial do arrocha Eu te dei uma rosa Que encontrei no caminho Não sei Não sei se estava no ar Ou se tinha algum espinho Se uma gota de orvalho Molha seu rosto bonito Se alguma vez foi amada Ou tem amor Ou tem amor proibido Ai 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 amor Você é a rosa que me dá calor Você é o sonho em minha solidão Um abismo de azul Um eclipse do mar Ai 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 amor Eu sou o satélite Eu sou o satélite e você Meu sou O universo de água natural Um abismo de luz Feito só Pra nós dois Ai amor Eu te dou minhas mãos Meu pranto tão sofrido Um beijo mais profundo Que se afoga no gemido Eu te dou um outono Um dia entre abril e junho Um raio de ilusões Um coração no escuro Ai 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 amor Você é a rosa que me dá calor Você é o sonho em minha solidão Um abismo de azul Um eclipse do mar Ai 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 amor Eu sou o satélite E você é meu som Um universo de água natural Um espaço de luz Feito só Pra nós dois Ai amor Ai amor Eu sou o sol 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 Quem não ama Respeito seus defeitos Sei que ninguém é perfeito Entendo como é Mas pra ser minha mulher Vai ter que mudar Vai ter que mudar Sai dessa vida Te quero por inteiro Eu não te quero dividida A vida lá fora Só te machucou Só te machucou Fingindo ser feliz Fingindo ser feliz Ao lado de quem não te amou Ao meu lado tudo vai ser diferente Pra curtir o sonho que sonhei pra gente A paixão A paixão que eu tô sentindo É verdadeira É amor Pra vida inteira Vai ter que mudar Vai ter que mudar Vai ter que mudar Sai dessa vida Te quero por inteiro Eu não te quero dividida A vida lá fora A vida lá fora Só te machucou Fingindo ser feliz Ao lado de quem não te amou Ao meu lado tudo vai ser diferente Pra curtir o sonho que sonhei pra gente A paixão A paixão que eu tô sentindo É verdadeira É amor Pra vida inteira Pra vida inteira Pra vida inteira Tô morrendo de saudade Tô morrendo de saudade Como é grande Como é grande esta cidade Eu não sei Aonde está você Por que saber Por que não me telefonar O que foi que eu te fiz Pra sumir por tanto tempo, me deixando triste assim Eu quero ser feliz Liga ao menos pra saber como eu estou Liga pra mim, eu acho que mereço É o amor daquele amor que já foi seu Liga pra mim, ao menos de uma vez Hello, hello, liga outra vez pra me dizer Que vai voltar pra mim Hello, hello, liga outra vez Pra me dizer que não chegou ao fim Por que não me telefonar, o que foi que eu te fiz Pra sumir por tanto tempo, me deixando triste assim Eu quero ser feliz Liga ao menos pra saber como eu estou Liga pra mim, eu acho que mereço Pelo amor daquele amor que já foi seu Liga pra mim, eu acho que mereço Hello, 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 liga outra vez pra me dizer Que vai voltar pra mim, que vai voltar pra mim Que vai voltar pra mim, que vai voltar Hello, hello, liga outra vez pra me dizer Que vai voltar pra mim, que vai voltar pra mim Hello, hello, liga outra vez pra mim E não chegou ao fim E não chegou ao fim Tudo começou a cinco anos atrás Quando eu deixei a minha Bahia querida E fui em busca de uma vida melhor em São Paulo Com muito trabalho, consegui tudo aquilo que um dia eu sonhei Foi então que eu resolvi voltar E tirar o meu pai daquela vida sofrida Mas tive uma grande decepção Meu pai com aquele rosto cansado olhou pra mim e disse Muito obrigado meu filho Mas daqui papai e mamãe não saem não E agora eu conto pra vocês a história da minha vida Nessa triste canção Os Clones Coladinho no seu coração Olha lá o meu pai com as mãos calejadas Perdendo o seu resto de vida no cabo da enxada Eu não queria que fosse assim Pra mim seria tudo diferente Queria ter meu pai na cidade Morando alegre junto da gente De que vale ter a fama Ter o conforto, ter de tudo Se não posso ter em casa Ele que me pôs no mundo Eu ralei por tantos anos Para tirá-lo daqui Meu esforço foi em vão Porque ele não quer ir Quando é de manhãzinha Que o dia vem chegando Ele escuta seu despertador No puleiro cantando Ele chama seu melhor amigo Que vai latindo e correndo na frente E vem pro trabalho pesado Aqui debaixo desse sol ardente Nesse carro eu me vejo Bem vestido e perfumado Sofro tanto vendo ele De suor todo boiado Olha a condução do vento Numa corda amarrada Olha a geladeira dele Lá na sombra encostada Quando é de tardezinha Vai pra sua casinha Comei seu feijão com arroz Feito no fogão a leia E na sua poltrona de anjinho Ele vai sentar como ouvido E na tela maior do mundo Ele contempla seu filme preferido Na televisão do velho Não tem filmes de bandidos Não tem filmes policiais E nem filmes proibidos No canal do infinito Sua TV é ligada Só aparecem as estrelas E a lua prateada Foi a lua o meu pai Foi a lua o meu pai E a lua o meu pai E a lua o meu pai E a lua o meu pai Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.